A aula de hoje será sobre Machado de Assis e o movimento literário conhecido como Realismo, que ocorreu em meados do século XIX. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Sérgio. Faço parte do grupo deste projeto do canal Solução Educar Prime, cuja finalidade é levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! O Realismo é um movimento artístico e literário que buscou objetividade e olhar crítico sobre a sociedade do final do século XIX, surgindo como oposição ao período romântico e sua visão idealizada da vida. Os autores desse período procuraram seguir a tendência filosófica do positivismo, ao observar e analisar a realidade e ao reproduzi-la fielmente. A contemporaneidade, ou seja, uma atitude ligada à época em questão, no caso do século XIX, é um atributo do realismo, que se preocupava com o momento histórico da sociedade nos contextos político e econômico. O movimento realista utiliza uma linguagem bem mais simples, sem preocupações exageradas com a estética, de modo a abranger um público ainda maior. Ao longo do século XIX, as teorias científicas do evolucionismo, comunismo, determinismo e positivismo estavam se desenvolvendo na Europa. No Brasil, o final deste século seria marcado pela abolição da escravatura e pela proclamação da república. Na França, a literatura do movimento realista tem início com a publicação, em 1857, do romance Madame Bovary, de Flaubert, onde a visão burguesa da época é personalizada na figura de uma mulher de classe média. No Brasil, o realismo é iniciado em 1881, com Machado de Assis, na sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o qual se ambienta na forma de um romance psicológico, cujo personagem principal é Brás Cubas, um defunto autor que expõe ao leitor suas experiências pessoais. O movimento realista tinha por principais características a objetividade com caráter descritivo e crítico sobre as instituições e a sociedade, valorizando a coletividade e os conhecimentos científicos, focando em temas contemporâneos e cotidianos, com o caráter de denúncia social das condições em que viviam as pessoas. Portanto, desta maneira, as características da literatura realista se contrapõem com a visão dada, na mesma época, pelo movimento romântico, com os cenários passando a ser urbanos. O ambiente social real passou a ser valorizado, em contraposição ao natural, não havendo mais uma idealização da figura masculina como herói, mas sim do homem, que trabalha de forma real. Ou seja, o movimento realista é de caráter muito mais popular do que o romantismo, que é elitista. Os livros de Machado de Assis, na segunda fase do trabalho do mesmo, são reconhecidos como as principais obras do movimento realista brasileiro. Como, por exemplo, podemos citar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memorial de Aires, Papéis Avulsos, Várias Histórias, Quincas Borba, Exaú e Jacó, Elíquias da Casa Velha e Dom Casmurro. O autor é considerado, sem sombra de dúvida, o maior representante do nosso realismo. Com o modo irônico com que descreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra considerada fundadora do movimento, Machado de Assis conseguiu marcar definitivamente este estilo literário no Brasil. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1869, no Morro do Livramento, uma comunidade localizada na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Império do Brasil. O Rio de Janeiro também seria o local do seu falecimento, em 29 de setembro de 1908. Oriundo de família humilde, cresceu no Morro do Livramento, sendo criado pelo seu pai, o pintor e dourador Francisco José de Assis, e, em parte da sua infância, por sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, que, infelizmente, faleceu muito cedo. Por isso, foi criado por sua madrasta. Sem ter meios para estudar em cursos regulares, estudou como pôde, e já em 1854, com 15 anos incompletos, conseguiu publicar o seu primeiro soneto. Sua madrasta trabalhava como doceira em uma escola, e levava um enteado para assistir algumas aulas. À noite, ele ia para uma padaria, local onde aprendia francês com o forneiro. À luz de velas, Machado lia tudo o que passava por suas mãos, e já escrevia suas primeiras poesias. Em busca de um emprego na adolescência, acabou conhecendo Francisco de Paula Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia da cidade, conseguindo entrar para a imprensa oficial, como aprendiz de tipógrafo. O diretor da imprensa oficial decidiu incentivar o jovem e o apresentou a três importantes jornalistas, fazendo com que, aos 20 anos, Machado de Assis já frequentasse os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital não só política, como também artística e cultural do Império. Foi jornalista, escritor, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Seu trabalho é dividido em dois momentos, uma fase romântica, no período anterior, influência do período anterior, e a segunda, onde deixou sua marca realista. É considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, e sua obra é bastante abrangente. Foi amigo e admirador de José de Alencar, o qual foi homenageado postumamente por Machado de Assis, ao escolher o nome de Alencar para ser seu patrono por ocasião da sua entrada na Academia Brasileira de Letras. Foi presidente por dez anos na academia. Na entrada do prédio, existe uma estátua do escritor, e a academia é chamada hoje de Casa de Machado de Assis, uma justa homenagem para um dos nossos maiores nomes de todos os tempos aqui no Brasil. Os autores naturalistas contemporâneos de Machado de Assis também podem ser considerados realistas. No entanto, Machado de Assis não pode ser considerado um autor naturalista, porque no naturalismo, o comportamento humano é explicado cientificamente, enquanto no realismo, que era o modo de Machado de Assis descrever a realidade, não se recorre às imprecisas teorias científicas desta época, como, por exemplo, para decidir o final de seus personagens. Os principais autores deste período, que são considerados tanto realistas como naturalistas, são Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, Júlia Lopes de Almeida, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro, alguns dos quais têm nome de rua. Raul Pompeia é o nome de uma rua em Copacabana. Nomes importantes, mas sem o mesmo peso de Machado de Assis na nossa literatura, esses que eu acabei de citar. Machado de Assis é considerado o único escritor brasileiro inteiramente realista. Isso se dá ao fato de que no final do século XIX havia uma preferência pela maioria dos escritores brasileiros se vincular mais ao naturalismo ao invés do realismo, já que ambos os estilos tinham semelhanças entre si. No âmbito das críticas sociopolíticas e contraposição ao romantismo, ambas as correntes literárias, tanto a naturalista como a realista, privilegiavam a razão. Podemos concluir que o movimento realista se contrapôs em particular à fase literária anterior, o romantismo, não expressando linguagem subjetiva e procurando adotar uma visão realista dos acontecimentos da sociedade da época, algo bem presente nos textos do Sr. Machado de Assis. Esperamos que vocês tenham gostado da videoaula e aguardamos vocês nas próximas aulas do nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até a próxima aula! E a próxima aula! E a próxima aula! E a próxima aula! O movimento realista E a próxima aula! O que é isso?